E hoje nós estamos no aeroporto de Tempelhof, em Berlim. Este aeroporto faz parte da série Monumentos e Construções Relacionadas à Segunda Guerra, ou com participação na Segunda Guerra. Deem umas piadas neste aeroporto. Ele teve bastante relevância em alguns eventos relacionados à Segunda Guerra. Não vamos antecipar o que vem por aí, mas espero que você já deixe o seu like, que você comente e que você continue em nosso canal, assistindo a este vídeo. E se alguém perguntar, simplesmente responda, fui ali, aonde? Ao aeroporto de Tempelhof, em Berlim. Com quem? Com Rodney Linhares, apesar da ventania. E este é o aeroporto de Berlim, Tempelhof. Este aeroporto foi um dos três grandes aeroportos de Berlim, juntamente com o aeroporto Tegel e o aeroporto Schönenfeld. Ele foi construído durante o regime nazista e serviu de oficina de manutenção de aeronaves e de abrigo durante a Segunda Guerra Mundial. Sua operação foi encerrada em 30 de outubro de 2008. Atualmente, sua área foi transformada em um parque, sendo ele o maior parque público de Berlim, o Tempelhofhof Feld. Ainda possui as pistas de pouso e decolagem. Utilizadas atualmente como ciclovias. E o grande espaço aberto que se tornou o local da prática de voos de parapente e outros esportes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o tremendo bombardeio aliado dos aeroportos, toda a aviação civil alemã foi interrompida em 2 de setembro de 1939, mas reiniciada gradualmente a partir de 1 de novembro. No entanto, o terminal, construído em 1927, permaneceu fechado para toda a aviação civil e todos os movimentos de aeronaves civis de Berlim ou para Berlim foram transferidos para um campo de aviação em Hangsdorf até 7 de março de 1940, quando o terminal foi reaberto e a aviação civil continuou até 24 de março. De janeiro de 1940 até o início de 1944, foram montados bombardeiros de mergulho a partir de então e foram montados aviões de combate no salão principal, ainda sem mobília, e nos hangares 3 a 7 do novo terminal, que eram abastecidos por ferrovia e caminhões por meio de um túnel de conexão. Os hangares 1 e 2 não foram utilizados para montagens de aeronaves, pois já eram utilizados pela Lufthansa para seus próprios aviões. Peças de aeronaves foram trazidas de toda a cidade, enquanto motores completos de aeronaves foram transportados para Tempelhof. Assim que as fuselagens foram concluídas e os motores instalados, a aeronave finalizada foi lançada. A Luftwaffe não usou o Tempelhof como campo de aviação militar durante a Segunda Guerra Mundial, exceto para pousos de emergência ocasionais de caça. Em 21 de abril de 1945, a Deutsche Luftanzer operou seus últimos voos regulares e nos dias seguintes realizou voos não regulares adicionais do campo aéreo de Johannistau, que fez escala em Tempelhof para receber carga a caminho de Travenido e Monique, onde a Lufthansa havia mudado a sua sede. Dois dias depois, em 23 de abril, o último voo da companhia aérea compartilha de Tempelhof foi para Madrid, mas foi posteriormente abatido sobre o sul da Alemanha. Em 8 de maio de 1945, os aliados ocidentais e os signatários alemães da rendição alemã em Berlim e sua comitiva desembarcaram no aeroporto de Tempelhof. No início de maio, Wesser Flugzeugbau abriu uma oficina no Hangar 7 para consertar bondes. Nas semanas seguintes, os berlinenses invadiram todas as partes desprotegidas dos edifícios abertos em busca de comida ou qualquer outra coisa útil para negociar no mercado negro. em busca de comida ou qualquer outra coisa útil para negociar no Brasil. E assim, nós encerramos o nosso segundo vídeo da série Monumentos e Construções Relacionadas a Eventos da Segunda Guerra. Desta vez, tivemos a oportunidade de conhecer o aeroporto de Tempelhof, em Berlim. Espero que você tenha gostado da história, que vocês tenham gostado destas curiosidades que marcam a existência desse aeroporto. Então, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o link, comentar, enfim, participar e ajudar o nosso canal a ter grande reconhecimento. Se alguém perguntar, simplesmente responda, fui ali ao aeroporto de Tempelhof. Com quem? Com Rodney L. Ares.